Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito, mano, pra não perder nada. E já ativa a notificação aqui e aposto que vocês não vão se arrepender. E a gente claramente está chegando aos 22k, mano. E uma coisa nada a ver, mas comenta aqui se tu é Team Todd ou Team Nescau. Ó, mano, já tá virando, assim, eu sempre gravo depois de começar a ficar rotando. Mas enfim, estamos com ele, Papiros da Batata, com o rap do Sam Lawrence, do Bendy. Posso ouvir um amém. Enfim, já sei que é hitzinho, então não esquece de deixar o like e bora pra tela de hack, né, mano, que é muito importante pra gente. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês que o vídeo original vai ser o primeiro do link na descrição. Primeiro link na descrição vai ser o do Papiros, então vai lá também, dá a força, dá a moral. Fala, nossa, Papiro, ia meter com o Nassai. Comenta os bagulhos legais. E, gente, na moral, se inscreve aí, não custa nada. E a gente está com vídeo todo dia e livezinha também, então bora lá. Tudo cheio da música, né, gente? Enfim, agora sim, bora lá. Caraca, mano. Tudo por um desenho animado. Esse demônio acreditou que o seu de tinta iria ajudar. Não temia, só agradecer a mal. Pensou que o demônio iria o salvar. Mano, você é incrível. Olha esse tom clássico. Isso é louco, mano. Iron Master, hein? É nóis também. Olha isso. Te contaram mentiras que acredito até hoje. Uma delas é sobre um demônio de tinta. Mas pode sentar, porque nessa noite vai ouvir a verdade que nunca foi dita. O Eki ficou louco, tentou de novo e de novo. A sambição como um todo deixou o lugar morto. Não era diretor musical desse desenho infernal. Até que a tinta consumiu o meu corpo. Ele é uma maldição. Para outros ele é a própria salvação. Eu peço para ele, ele me concede. Por favor, venha até mim. Pendi. Um dia o estúdio se calveu. E uma criatura apareceu. Sua palavra eu jurei espalhar. Pendi, irá nos libertar. Se você acredita na mesa de tinta. Vai ver que a esperança irá vindo além. Ele vai nos salvar, você tem que acreditar. Posso ouvir uma merda. Caraca, mano. Ele vai nos libertar. Você retornou para uma visita. Então encontrou somente sangue e tinta. O que esperava, uma recepção. O demônio não está com paciência, não. Tente correr, não pode se esconder. Até porque quem o criou foi você. Demônio não está com paciência. Caraca, mano. Caraca, mano. Meu Senhor se está, e você pode me ouvir. Eu tenho um sacrifício para te agradar. Eu irei sem mais mentiras. Eu se afogue na tinta. O demônio está vindo. Então comece a rezar Um dia eu estou de ser campeão E uma criatura aparecer Sua palavra eu jure espalhar Vem de ir a nos inventar Se você acredita na pena que te dá Vai ver que a esperança irá vir do além Ele vai nos salvar, você tem que acreditar Posso ouvir um amém Posso ouvir um amém Incrível, mano, olha aí Senhor, eu sou o seu profeta Não me ataque, por favor Você mentiu pra mim Parece que a devoção trouxe o meu fim Mano, incrível Que animação top bagaragem Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês E olha que legal que ficou saindo tinta aqui, né Mano, incrível Gente, espero que vocês tenham gostado Peraí se eu mudar a tela, né Espero que vocês tenham curtido Comenta o que tu achou aqui do rap do Sam Lawrence Que é o band, né Posso ouvir um amém Cara, eu achei incrível esse pianinho Um tom mais clássico Um tom realmente porque tava aparecendo Então combinou perfeitamente, né Enfim, espero que vocês tenham gostado desse react Barra, eu falei algumas coisas ali no meio Enfim, gente Então deixa muito like Mais uma vez se inscreve A gente tá chegando aos 20 mil inscritos aí Não custa nada, né Não custa nada Mas é desgraça É frito Tu clica Tu clica Tu clica ali E já ativa o sininho também Porque tem vídeo todo dia Então, gente Valeu Falou E fui E fui E aí